Olá, muito bom estar com você mais uma vez no programa Palavra de Paz, trazendo sempre uma palavra de esperança, de orientação e sobretudo de conselhos da parte de Deus através da sua bendita e gloriosa Palavra. Eu quero deixar com você o texto bíblico que se encontra lá em Provérbios, no capítulo 14, nós vamos ver o versículo 12 e o versículo 27, que diz assim o texto sagrado, Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, ao final, dá em caminhos de morte. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Que Deus abençoe e aplique esse texto tão atual em nossos corações. É evidente que o homem tem procurado caminhar por vários caminhos e há muitas maneiras de abandonar os retos caminhos do Senhor. Muitos têm trilhado por caminhos de morte, a morte física e a morte eterna. Muitos têm questionado que caminho seguir. Na verdade, muitos até mesmo dizem que religião eu devo seguir. Mas na verdade, Jesus, o Filho de Deus, nunca indicou nenhuma religião a ser seguida. Ele traz para si o caminho verdadeiro. Por isso, ele disse lá em Mateus 11, 28, Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele também nos diz lá em João, capítulo 14, versículo 6, Então nós percebemos que Jesus traz para si o caminho verdadeiro, um caminho seguro. E só há um caminho seguro para trilharmos nesta terra, que é o temor do Senhor. O temor do Senhor, a Bíblia diz que é fonte de vida, é ter reverência com o nosso Deus. A Bíblia diz para evitar os laços da morte. Quantos não têm caminhado por caminhos tortuosos, o caminho das drogas, da violência, do roubo, da maledicência. Quantos não têm caminhado ou trilhado pelos seus próprios caminhos, dizendo que os seus caminhos, ou o caminho que eles estão trilhando, é um caminho bom. Quantos estão, na verdade, enganados, caminhando por caminhos tortuosos, e achando que estão em caminho certo. A Bíblia diz que há aos homens, alguns caminhos parecem direitos, há caminho que ao homem parecem direitos, ao seu olhar humano, mas a Bíblia diz que no final deles são caminhos de morte. Morte física e morte eterna. Por isso, só há este caminho seguro a seguir. E este caminho não é uma religião, não é um pastor, não é um líder, mas sim Jesus, o Filho de Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva a Deus, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna que nós necessitamos. Por isso, abra o seu coração e viva na presença de Deus, no temor do Senhor, porque é fonte de vida. Porque há muitas maneiras de você abandonar os retos caminhos do Senhor. Mas saiba que só há um caminho seguro, temer ao Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, eu quero orar por você e com você nesse instante. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos apresentado um caminho seguro e feliz, que é o Senhor Jesus Cristo. Este caminho não é uma religião, este caminho não é uma ideologia, este caminho é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ó Deus, que o Senhor retire de nós todo o sentimento ruim e tudo aquilo que nos leva a caminhos tortuosos. Deus, que o Senhor possa endireitar as nossas veredas e nos ajudar a entender o caminho da verdade. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.